Fala, galera! Nessa aula vamos falar sobre colonização, aprofundando o destaque aos modelos de colonização, de exploração e de colonização de povoamento. Sempre importante destacar também que quando falamos de colonização, temos que ter a ideia de um processo, ou seja, de uma ação que acontece ao longo de um período, apresentando diferentes características, baseadas nos diferentes interesses por parte dos grupos que dominavam esse processo. Para falar de colonização, temos que falar de expansão marítima. Na expansão marítima nós temos aí uma transformação radical na história da humanidade, com o projeto de formação de um grande comércio ultramarino, um grande comércio transoceânico, interligando as diferentes partes do mundo, como está destacado nessa regionalização, baseada na visão eurocêntrica, do qual o Velho Mundo corresponde à Europa, África e Ásia, e os territórios recém conquistados vão ser vistos como o Novo Mundo, a América, e o Novíssimo Mundo, a Oceania. É importante também lembrar que com a expansão marítima nós temos aí a primeira fase da divisão internacional do trabalho, formada a partir desse grande comércio ultramarino. Essa primeira fase da divisão internacional do trabalho, ela apresenta as características da primeira fase do capitalismo. Então, temos aí, nesse momento, a formação do pacto colonial. Quando falamos de colonialismo, sempre temos que lembrar que no colonialismo tem a imposição de domínio de uma população sobre outra. Essa imposição de domínio é sustentada pelo interesse que essa população tem pelo potencial que o território apresenta. Esse potencial pode ser tanto os recursos naturais existentes no território, quanto os recursos estratégicos existentes no território. Lembrando também, quando falamos de colonialismo, é importante diferenciar colonialismo de neocolonialismo, apesar de, nos dois processos, nós termos aí a imposição de domínio de uma população sobre outra, baseada, fundamentada nos interesses estratégicos que esse território apresenta. Mas, no colonialismo, eu tenho um processo marcado por uma ocupação direta do território com o extermínio da população nativa e quase que uma substituição por uma população de interesse daquele que coloniza o território. É o que acontece no Brasil, por exemplo, em várias colônias da América. Eu tenho aí a chegada de populações em grandes massas de europeus e, posteriormente, de africanos escravizados para abastecer a mão de obra necessária para a formação dessas grandes colônias de exploração. Na colonização, como eu falei anteriormente, eu tenho sempre a visão de que o território apresenta algum potencial a ser explorado. Repetindo, esse potencial pode ser um recurso natural, ou vários recursos naturais, ou pode ser um potencial estratégico, como uma saída para o mar, o acesso a uma determinada área de interesse, uma fronteira. Com outros países. Então, existem diferentes justificativas para que esses estados tenham o objetivo de conquista e de controle sobre uma determinada área. Nesse caso, a partir do século XV, esse interesse vai justificar o início de um processo que vai ser conhecido como colonização, no qual tem a imposição de poder do povo, da população, do Estado, que conquista o território. E aí, de acordo com o interesse desse Estado, diferentes maneiras de colonização vão ser implantadas, o que nós veremos a partir dos próximos slides. Então, quando eu falo da classificação desses modelos de colonização, eu tenho aí quatro a serem destacadas. A colônia de povoamento, a colônia de exploração, a colônia de mineração e a colônia mercantil, com o resumo das características de cada uma delas. Lembro, destaco que a colônia de exploração, a colônia de mineração e a colônia de mercantil, todas as três apresentam modelos de colonização e de exploração no qual o interesse principal é se aproveitar dos recursos existentes no território. E aí, quando eu falo de colônia de mineração e mercantil, eu estou destacando apenas um modelo mais específico e na hora das vezes singular de exploração realizada em determinada colônia, e aí por isso o nome especificado. Outro ponto importante lembrado é que quando a gente fala de colonização, eu tenho sempre que lembrar que esses territórios colonizados, eles não eram territórios que estavam vazios. Existem os povos nativos que ocupavam historicamente esses territórios, e o processo de colonização vai impor ali a exploração, o extermínio e a conquista desses povos, causando prejuízos imensos a esses povos e a toda a humanidade, com as perdas culturais, as perdas humanas, obviamente, provocadas pelo processo de colonização. Por isso, é necessário sempre uma visão crítica acerca desse projeto, fugindo de ideias que romantizam a conquista dos territórios da América a partir da imposição colonial. Então, como está destacado aqui, eu tenho ali, como foi falado anteriormente, quatro modelos de colonização, porém, o modelo de colonização de mineração e de colônia mercantil são modelos de colônia de exploração. Então, diferenciando, classificando a colonização, eu tenho um modelo de colônia de povoamento, no qual as terras colonizadas eram usadas como refúgio a populações perseguidas no continente europeu, que vão buscar em novas terras a construção de uma vida nova, longe dessas perseguições, ou também para pessoas, para famílias, que acreditavam que no novo mundo teriam uma vida melhor. Então, o processo de colônia de povoamento, ele fundamenta uma expectativa de melhoria na qualidade da vida daquelas pessoas que buscavam essas colônias de povoamento, que não ocupavam extensas áreas. As áreas de colônia de povoamento eram bem reduzidas, se comparadas com as colônias de exploração, que correspondem à ampla maioria do processo de colonização imposto aqui no continente americano. Diferente do caso da colônia de povoamento, no qual essas áreas vão ser destinadas a populações que buscam o refúgio e a construção de uma nova vida, na colônia de exploração o interesse é explorar ao máximo os recursos existentes no território, fundamentados principalmente no modelo de plantation, grandes propriedades, monocultura e agroexportação. Quando eu falo do modelo de colônia de exploração, quando eu falo dos diferentes modelos de colonização na América, a regionalização mais otimizada é a regionalização histórico-cultural e socioeconômica, que divide a América em América anglo-saxônica e América latina, conforme o mapa destacado nesse slide. E aí vamos perceber como as diferentes formas de colonização ocorreram aqui na América, a partir dessa regionalização, para entender melhor a distribuição dos modelos de colonização em qual parte do continente. Na colônia de exploração, como eu antecipei um pouquinho, eu tenho, existe um interesse na exploração dos recursos existentes naquele território, sejam eles recursos naturais ou recursos estratégicos. Eu posso considerar, inclusive, como recurso estratégico, a própria população existente naquele território, que foi o que os portugueses fizeram, inclusive, ao explorar a mão de obra dos povos indígenas, sobretudo no comércio, no extrativismo de pau-brasil. E aí, na colônia de exploração, eu tenho algumas características destacadas. O latifúndio, que é uma extrança-propriedade agrícola. A monocultura, a especialização em um único produto. A escravidão, baseada na mão de obra escravizada. E é importante destacar que isso aí é a chamada escravidão moderna, com características diferentes de outras formas de escravidão que já ocorreram na história da humanidade, anteriores a esse período. As restrições à industrialização, a partir do momento que a Revolução Industrial ocorre, mas é interessante para as elites locais a manutenção do modelo agroexportador. A produção voltada para o mercado externo, então as necessidades de abastecimento vão existir, com uma preocupação maior com o mercado externo. E, por último, a dependência em relação à metrópole, fruto desse pacto colonial. Já quando eu falo de colônia de povoamento, eu estou falando desse território que vai ser utilizado como uma nova oportunidade para um determinado grupo, para um determinado conjunto de pessoas, ou para vários grupos, por diferentes motivos. Na colônia de povoamento, o destaque é sempre a ideia de uma nova oportunidade. Então, a ideia de criar um novo vínculo com o território, enraizar ali a sua, criar ali as suas raízes naquele território, cruzando, na maioria das vezes, o oceano. Então, as planas de povoamento vão ser muito utilizadas para europeus perseguidos por diferenças religiosas no seu continente de origem, mas também por uma parcela da população que busca uma nova vida, uma vida melhor nesses territórios. Então, as principais características. Na colonização de povoamento, eu vou ter pequenas e médias propriedades. Os colonos não eram servos nem escravos, eles trabalhavam ali por conta própria, para receber o que era necessário para sua subsistência. A produção era voltada para o mercado interno. Havia maior autonomia e liberdade comercial, além também de autonomia política. Então, eu tenho diferenças estruturais bem grandes em relação ao modelo de exploração. Aqui é uma tabela comparativa entre os dois modelos, o sistema de colônia de exploração e de colônia de povoamento. É importante perceber como, em várias características, eu tenho o oposto entre um modelo e outro. Então, fica até mais fácil de saber as características de um mundo e o outro. Com isso, finalizamos, galera. Rapidinho, fechamos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.